Olá querida, aquele grande abraço, passou o Samuel passando aqui diretamente do coração financeiro da Grande Lisboa. Olha, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, deixa o seu like, ativa o sininho, também deixa o seu comentário. Olha, você que tá vindo pra Grande Lisboa, vou dar uma dica legal, quando eu vi, aconteceu isso comigo. Gente, quando você for vim, se você for fazer escala, traz, além do seu pé de meia, que você vai estar aqui de meia, né, você vai trazer uma reserva na sua mala. Por quê? Porque vai suar o seu pé e pegou na chulé. Então, pra evitar disso, você vai trazer uma meia, reserva, juntamente aqui na sua bolsa, bolsa de ombro, né, ou mulher mochila, enfim. Porque isso vai ser importantíssimo pra você. Eu quando cheguei em França, fiz escala, hum, vou te comprar uma meia lá, pagar caro, comprar meia, porque... Então, pra evitar de gastar, traz dois pá de meia. E a mala também é direta, uma pessoa perguntou, passou o que a mala é direta? Como você vai fazer o check-in, você já faz a sua mala direta. Aí já chega no seu destino, e você pode, se você for fazer escala em Roma, ou fazer escala na França, ou na Espanha, aí você tem aquela chance de tirar foto, ir lá, curtir o lugar um pouquinho, sem ficar preocupado de ficar ali com a mala na mão, pagando pra... tá bom? Fica aí essa dica pra você, tá? Você que tá vindo, e se prepara, não esquece de nada, usa a documentação certinha, faz a procuração no Brasil, uma pessoa ser responsável por suas coisas aí, traz o BB4, traz a identidade de CPF, RG, todos os documentos, quando fabrica, quanto banco, o que você vai precisar, tá bom? Essas dicas que eu tô passando. Olha, Deus abençoe aquele grande abraço, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha, nos ajuda aí, em nome de Jesus. Aquele grande abraço, fica na paz, em nome de Jesus. Aquele grande abraço, fica na paz, em nome de Jesus.